Fala galera, TV Gamers da Área, eu sou o Luiz, estou aqui para continuar a nossa série de Forza 5, dessa vez eu quero fazer uma corrida de Fórmula 1 ou Fórmula Indie, pois eu não sei muito bem se essa classe X aqui é somente Fórmula 1 ou somente Fórmula Indie ou uma mistura dos dois, coloquei aqui 15 corredores, adversários, coloquei a dificuldade Perito, duas voltas e a classe do carro X, eu vou com esse carro aqui alugado, pois o dinheiro não está fácil para ninguém. Eu vou com esse daqui Andretti Autosport, da Lara DW12, que é um Chevrolet, pois esse daqui eu já fiz, esse Ronda aqui eu já fiz uma gameplay com ele, então vamos lá, eu vou iniciar a corrida aqui, vou cortar o loading e volto assim que terminar. Beleza galera, voltei aqui, eu tive que sair e voltar para escolher uma nova pista, para não ser a mesma da última gameplay, né? Beleza, então vamos tentar nessa dificuldade mesmo, especialista e vamos lá. Pelo que acontece, vamos largar em primeiro eu acho, se não me engano, vamos dar uma olhada aqui. É em primeiro mesmo. Tá, já largamos, já largamos, vamos lá. Tomar cuidado com esses caras mano, especialistas, eles batem demais em você. Ó, o cara vem para cima, ó, nessa dificuldade, olha isso mano. Vamos de boa, vamos de boa no nosso tempo aqui, por enquanto tá tranquilo, quase eu vacilo ali, mas tá de boa ainda, caraca, tive que tirar muito o pé do acelerador agora, mas tá de boa, vamos lá. Tentar bater o record da pista, né? Se não for muito apelona, ou apelão o record, né? Vamos lá, qualquer deslize é meio que fatal, né? Mas estamos indo bem até agora. Essa pista é um pouco grande, por isso que eu coloquei duas voltas. Pode ver que tá lotado, lotado. Eu fiquei olhando para a torcida lá, e quase me ferro, mas tá bem, ó. Estamos muito bem. Tem ninguém nem perto. Tá, a curvinha tranquila, é muito gostoso, eu dirijo com esses carros de corrida. Ai, caraca. Eu abri demais a curva agora. Mas como eu tava falando, é muito bom, eu dirijo com esses carros de corrida. Eu acho bem melhor do que dirigir com um carro normal. Tá, vacilei agora, hein? Caraca, perdi alguns segundos lá que os caras chegaram, hein? Vou dar uma olhada aqui nessa reta. Chegaram mais ou menos, né? Vou colocar também a velocidade total que o carro chega aí do lado, tá? Para vocês. Temos um novo rival aí. E eu quero a volta da pista, mano. Ah, abri muito agora. Novamente, no mesmo lugar. Agora eu tirei menos do pé. Mas vamos lá. Três abaixo. Três segundos abaixo é muita coisa. Não podemos vacilar mais, vamos lá. Eu não lembro quanto foi a volta, né? A primeira volta. Mas eu vou colocar aí na tela para vocês. Vocês devem estar vendo agora. Tá, eu tô indo no limite de tudo aqui. Vamos lá, isso daqui é foda, ó. Tá, foi bem, foi bem, foi bem. Vamos lá. Tem cara que tá chegando aqui, velho. Nós passamos três abaixo. O cara deve estar passando cinco abaixo. Pois o cara tá muito rápido. Vamos lá, vamos lá. Senti a pressão agora, hein? Não fiz essa curva muito bem. Previ muita velocidade nela. Essa eu já fiz um pouco melhor. Tá para perceber isso no controle, né? Caralho. Logo aqui, velho. O cara vai chegar, mano. Olha o cara, olha o cara, mano. Sai. Tá, fechamos ele, fechamos ele. Beleza, tá aí. Primeira colocação, mas o cara tava aqui, hein, ó. Eu acho que é o mesmo carro. Desbloqueamos aí o estilo de vida do Forza. Uma nova conquista aí. Que tá aí, primeiro colocado. Não batemos o nosso carro. Os carros estão em perfeitas condições. Tá um pouquinho sujo ali do lado, mas tá aí. Você derrotou o seu adversário aí. Eu sou o 49 mil do mundo. Meu Deus. 1,19 o melhor tempo. Eu fiz 1,45. Isso que eu falo, é muita apelação esse tempo aí. Sabe quando eu vou fazer um tempo desse? 1,19, pô. Nunca. Mas tá aí, conquista ouro. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo, se você gostou. E para ajudar na divulgação do canal, se inscreva caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização. E até mais. E é isso.